A Receita Federal vai enviar nesta semana cerca de meio milhão de cartas a contribuintes que caíram na malha fina do imposto de renda em todo o país. Em Minas Gerais são quase 50 mil pessoas que devem regularizar suas situações e evitar multas. Quando a Lidneia recebeu a carta da Receita Federal, ela já imaginou o pior. Era uma notificação de que tinha uma pendência na declaração do imposto de renda. A minha filha fez um projeto menor aprendiz no ano passado, ela tem 16 anos. Nem imaginava que eu teria que declarar a renda da minha filha. Quase um milhão e quinhentas mil pessoas caíram na malha fiscal neste ano, o que corresponde a pouco mais de 3% do total de declarações de imposto de renda enviadas para a Receita Federal. Mais da metade desses contribuintes que estão irregulares fizeram deduções indevidas de despesas médicas. Na maioria das vezes, o prestador de serviço de saúde esquece de transmitir uma declaração chamada DEMED. Se o CPF desse contribuinte não foi vinculado dentro da DEMED, a despesa médica que ele lançou dentro da Receita Federal não consta como não válida. E aí ele tem que entrar em contato com esse profissional de saúde, para que esse profissional de saúde retifique a DEMED, para que a Receita Federal cruze essa informação. Mas nada de pânico. Para saber se a declaração tem alguma pendência e regularizá-la, basta acessar o serviço Meu Imposto de Renda na página da instituição, ou ir no aplicativo da Receita. E fique atento aos golpes. Além da carta com a notificação, a comunicação com o contribuinte é feita através do aplicativo da instituição. A Receita Federal não manda mensagem, ela não manda WhatsApp, ela não faz ligações. Quando parte de valores que a pessoa esqueceu de lançar, lançou a menor ou deixou de lançar, ela pode resolver ainda dentro do ano de 2024. O que não pode é ficar com pendências com o leão. A pessoa não consegue empréstimos bancários, linha de crédito, financiamentos de casa, passaporte. São esses os principais que influenciam dentro do CPF da pessoa.